Porque essas pessoas elas estão cegas, elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente, mas eu tô. Porque eu sempre poupei, você viu no livro, né, me poupe inclusive, enfim, dá pra baixar, que é mais barato lá na Amazon e tal. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança. Eu era uma criança estranha, né, bem atípica, mas vamos lembrar que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2 mil por cento de inflação ao ano. E cheguei pros meus pais, falei, e aí, eu tenho uma poupança pra comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe, tipo, toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim. A gente era classe média, tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã, vamos ver o que que vai dar, inclusive, nesse auge da inflação. E meus pais falaram, mas cresce e aparece, não tem nada pra você aqui. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se eu não tenho a grana pro carro, então o carro virou a minha meta. E aí, tinha o dinheiro pra comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. Nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em três lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro sobrava, sempre. E eu, né, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da Record, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. As pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, ah, não era subsistência, era brusinha, era tênis de 600 reais, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. E eu achava aquilo um absurdo. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse comportamento, porque essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente. Mas eu tô. Nossa, muito, muito importante isso que a Natália falou, porque a gente sempre prega isso, sabe, Natália? Viva um degrau abaixo, né? Então vamos supor, a pessoa que começa a ganhar, ela ganha 2 mil reais e vive com 2 mil reais. Então tudo bem, do nada ela passa a ganhar 5. Mas ela, pô, ela tava vivendo bem com 2, é um exemplo, né, de valores hipotéticos. Mas não, ela quer, vai gastar o 5. Aí sobe pra 10, ela não se contenta em ficar no 5 e tentar juntar algo pro futuro dela, que é gastar 10. Só que aí do nada, esses 10 que ela ganhava, vira 5. Só que pra baixar o custo de 10 pra 5, é bem difícil. Então é importante o que a Natália falou, tem que juntar dinheiro e é muito importante. E falando sobre hábitos, Natália... Investir, né, principalmente. Investir bem. Porque nada adianta, quer dizer, você tá fazendo... Guardar embaixo do colchão. Não, você tá fazendo um esforço lá, tipo, sobre-humano, pra investir todos os meses, porque vamos lá, precisa ter consistência. E o seu dinheiro fica morto. Ou pior, na poupança. Quer dizer, perdendo pra inflação, né? Morto é pior, né, enfim, debaixo do colchão é pior. Mas poupança, sendo que a gente vive no país onde qualquer pessoa consegue ganhar muito dinheiro na renda fixa, assim, sabe? E antes, né, da galera começar a falar, isso só existe pra quem é rico e tal. Então acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo pra quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo pra quem ganha muito dinheiro, como se aquela... Ah, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família, mas também... Mas também a família... Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso? Lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então a gente tem essa aura, assim, no tipo... Primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição, que também não é verdade. Quando você tem acesso a conhecimento... E hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça aqui no canal de vocês, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira... Que vem crescendo... Sem falar sobre empreendedorismo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube. De matemática, geografia, corte-costura, maquia... Tudo! Tudo! Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender... Eu acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente se vendo novela da Globo? Verdade. E você, vendo da Atena? Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Exatamente, concordo com você. Não tem como. E outra, tipo, a sua cabeça começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana fazer conteúdos e matérias que quem estivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar colocando sangue, violência e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim... Que existe, né? Vence. A pessoa acaba ficando até sem esperança. Exato. De repente mudar o projeto, de ter uma família... Exato. Isso não é verdade. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico. Licitamente. Com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece. Aí não vai ser possível. É aquela famosa escolha, né? Cada escolha você vai ter um caminho, você vai ter que seguir um caminho. São escolhas, né? Exato. Nath, você já ouviu a expressão medo da escassez? A gente ouve muito seguidores nossos, até amigos próximos, que ganharam dinheiro ou até conquistaram algumas coisas na vida. E eles têm muito medo de voltar a não ter nada, sabe? Então é aquele famoso medo da escassez, de ganhei, mas poxa, e o medo de voltar a não nada, e aí fica com aquele medo de gastar também. Falando um pouquinho sobre o outro lado. Como é que a gente pode trabalhar um pouco melhor esse medo da escassez? Pessoas que, né, às vezes ficam muito preocupadas, né, cara? Eu acho que tem medo mesmo, pra começar. Eu acho que quem tem, tem medo. Assim, o medo faz parte, a gente convive com ele. A questão é, o que você faz com esse medo? E pra todos os aspectos da vida, que você não pode fazer, é deixar de viver. Legal, tem o medo de perder dinheiro ótimo. Aonde você vai investir esse dinheiro, então, pra que ele não acabe? Porque, de fato, se hoje você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo. Não precisa nem ter medo. Isso já é um fato, não é? Se os seus amigos estão com o dinheiro parado, você fala, não, legal, você está perdendo mesmo, amigo. O quê? É, tá? Investir está perdendo. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Uma coisa é a sensação, o pensamento e o medo. Outra coisa é o que a gente faz a partir daquele medo. Então, eu acho que o medo, ele é útil. Te empurra, né? Te empurra. Agora, o que não dá é pra você parar de viver. Porque, senão, todo aquele dinheiro que você acumulou com o seu trabalho, com investimentos, pra que serve aquilo? Na verdade, o dinheiro não é colecionado. Dinheiro é feito pra você usar e aplicar naquilo que faz sentido pra você. Então, Carol mesmo descobriu que tem uma vida muito mais feliz hoje, talvez com um custo de vida mais baixo, sei lá, não sei se ela estava poupando, investindo, todos os bilhões lá de publicidade dela. Mas, às vezes, você percebe que com muito menos, você vive muito mais. E toda aquela sua fome de crescer e de ganhar não se justifica. E você percebe que você não é imprecisável de tanto assim. E quando a gente coloca essas coisas numa planilha e num simulador, que eu acho mágico, tem gente que fala, ué, mas eu já posso parar de trabalhar? Já. É isso. Porque quando ela tem essa tranquilidade, lógico, a gente se vê trabalhando por muito tempo. Que é algo que move a gente. Mas, às vezes, aquela pessoa foi o que você falou. Quando ela tem um pouco desse conforto, ela se dá mais liberdade de viajar. Por exemplo, eu, Carol, eu adoro viajar. É algo que me traz, assim, muita paz, equilíbrio emocional. Então, quando eu vou viajar, eu gosto de viajar e dormir bem. Eu gosto de viajar pra lugares que eu gostaria. Então, isso é ótimo. Agora, tem pessoas que gostam, sei lá, de casa própria. Enfim, cada um tem um sonho. Mas, a verdade é que dinheiro é muito, também, sobre realizar sonhos. Sim. Sabe? E é isso que a gente, nós todos aqui, a gente tenta passar. É, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, é acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E, naquela mesma semana, eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acabam se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E, naquela época, naquele mesmo, né, foi naquela mesma semana que a gente separou o meu ex, chegou a falar, ah, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado junto da Vista, né, com desconto que eu consegui, inclusive, 15%. É, vamos vender e cada um ficar com a sua parte. Deus que me livre. Tipo, aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí, eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é como se naquele momento, tudo que eu vivi a minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Olha só aquilo que eu consegui porque eu soube ir contra a manada, sabe? Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali eu vi mulheres que, por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. E aí, ali, eu já tava fazendo, né, meus investimentos. Comecei a investir com 18. Inclusive, na academia que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar pra mim sobre clubes de investimento. E eu falava, sério? Porque eu comecei a investir com 18, mas em previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa, tal, eu comecei a estudar. E aí, coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era o outro, porque esse clube tava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando, tal. Um mês, um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu tinha colocado. E assim começou a minha vida com os investimentos. Só que era algo que eu fazia pra mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. Vamos lá. A poupança, ela é um instrumento muito simples, muito fácil de entender. Eu largo lá e rende. Pouco, mas rende. Lembra que a gente falou, né, que nós, seres humanos, gostamos de tudo aquilo que é fácil, que é rápido, que eu não tenho que pensar muito. E a poupança tem tudo isso. Acontece que nem sempre aquilo que é fácil, rápido, simples, é o melhor pra você. E essa é a realidade da poupança. Então, a gente vive num país onde qualquer pessoa pode ganhar hoje o dobro da poupança com muito mais segurança. Onde? Tesouro Selic. Tesouro Selic hoje paga o dobro, praticamente o dobro da poupança. Considerando o imposto de renda. Porque tem gente que prefere ganhar 100% de pouco do que 75% de muito. E eu não consigo entender isso, não. A galera que fica com dinheiro na poupança tem esse pensamento. Ah, eu não vou colocar meu dinheiro num CDB a 100% do CD porque tem imposto de renda. Ah, então você prefere mesmo ganhar 100% de pouco do que você tá ganhando na poupança do que 75% de muito? O que você prefere, André? 75% de muito e liquidez diária ainda. Vou te dar um exemplo, tá? Só pra ilustrar. Não quer dizer que aí você vai ganhar na poupança, tá? Mas só pra dar um exemplo. O que você prefere? Você prefere ganhar 100% de 10 reais ou 75% de 20 reais? 75% de 20? Por quê? Porque eu vou ganhar mais. Quanto que é 75% de 20? Ah, vai dar uns 15. A gente pode fazer a conta, mas é alguma coisa próxima a isso. Entende, gente? E é isso que acontece. E outra, quanto mais tempo seu investimento fica no Tesouro Selic, qualquer tipo de Tesouro, ou no CDB de liquidez imediata, menor é o imposto que você paga. Ou seja, quanto mais tempo fica, melhor fica em relação à poupança. No Me Poupa, né? Tem um monte de vídeo com simulador mostrando passo a passo do porquê e etc. E com a taxa de juros que a gente tem hoje, que é uma das mais elevadas dos últimos anos, de novo, e lembrando que isso não é bom pro país, mas poxa, já que você vai se ferrar, por que não ganhar dinheiro com isso? Já que você tá lascado mesmo, pelo menos alguma coisa você vai ter que ganhar disso. Já coloca ali na renda de 13%, 12% ou outro. Exato. E lembrando que tem vários tipos de investimentos, um pra cada método. Mas reserva de emergência, um Tesouro Selic, um CDB a 100% de liquidez imediata, já são bem melhores do que a poupança. Lembrando que a poupança é aquele vencimento aniversário, né, Nath? É ruim, né? O Tesouro Selic a gente tem um rendimento diário ali, né? Exato. E aí os juros compostos realmente vão funcionar. Agora a poupança tem que esperar 30 dias, né, Nath? Pra que você possa começar a ter algum rendimento. E aí cada 30 dias é horrível isso. Realmente é um produto muito ruim. Não ter metas. A pessoa não sabe nem por que ela tá querendo ganhar dinheiro, porque ela tá vendo esse episódio. Ela só quer investir. E aí ela cai no terceiro hábito terrível, né, ou mania, que é pegar de orelhada e comprar uma ação porque o fulano comprou, entrar numa cripto. Ai, Nath, você já viu essa... Ai, é um robô de cripto. Eu falo, hum, Deus amado. Robô de cripto? Não, porque vai pagar 1% ao mês. Você fala, ai, Deus, será mesmo que eu mereço isso? Todo santo dia tem tanto conteúdo falando sobre isso. Mas vamos lá, né? Vamos mandar um me poupa essa pessoa. Eu vou lá. Então, criptomoeda não garante investimento, não garante resultado. Isso é um esquema de pirâmide, é golpe. Ai, mas o meu cunhado, então, o seu cunhado, ele não sabe o que você tá fazendo. Ele vai se fuder. E você vai junto. E aí, é um trabalho, assim, repetitivo. É um trabalho repetitivo. E ainda tem gente que tem a pachorra de querer. Ai, gente, puxar a gente pra baixo. Falar... Fale pra lá agora. O que você trabalha, sabe? A gente trabalha pra melhorar a vida de vocês. A gente trabalha pra ver o brasileiro crescer. Não é fácil. A gente traz conteúdo todo dia. Então, a gente trabalha, viu? Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Animal, galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Prazerzaço.